Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 36 do 2º Livro de Crônicas, e o versículo 15 e o versículo 16. Tome a sua Bíblia e vamos ler a Palavra do Senhor, 2ª Crônicas 36, 15 e 16. Vamos, então, ler o texto da Palavra de Deus. O texto bíblico diz assim, O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Esse é um famoso texto que aborda a crítica em relação aos profetas. Se nós fôssemos somar o volume de páginas de críticas que já foram feitas à Palavra de Deus, em todos os tempos, em todos os séculos, com certeza nós teríamos um volume muito maior do que a Bíblia. Muito maior. De acordo com o teólogo judeu Abraham Heschel, ele disse que, Durante a vida de um profeta, todos os elogios são abandonados. Ser um profeta é ambos, uma distinção e uma aflição. A missão que realiza é desagradável para ele e repugnante aos outros. Nenhuma recompensa lhe é garantida, lhe é prometida. Um profeta suporta o escárnio e a reprovação. É rotulado como um louco pelos seus contemporâneos e como um anormal. Em outras palavras, nunca houve um momento de popularidade na vida de um profeta. Concluindo esse pensamento, um profeta, ele será criticado enquanto viver e ridicularizado quando morrer. Esta é uma realidade na experiência de um profeta. Os registros bíblicos, eles revelam que, em muitas ocasiões, a integridade dos profetas foi posta à prova por diversas pessoas que criticavam, censuravam e condenavam os seus escritos e também o seu próprio ministério. E eu posso lembrar aqui de alguns exemplos, como, por exemplo, Moisés, a rebelião de Datã, Coréia e Abirã, números capítulo 16, quando disseram a ele, basta, 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 pare de falar, diziam a congregação. Jeremias, quando Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, disseram-lhe, é mentira isso que você diz, é mentira o que dizes. Jeremias 42, 2 e 3. E o próprio Jesus, olha como que as pessoas de sua época se dirigiram ao maior de todos os profetas. Ele tem demônios e enlouqueceu. Por que ouvi isso? São João 10, verso 20. Assim, queridos, com base nessas indagações que introduzimos, eu queria perguntar a vocês, e quanto a Ellen White? Será que ela foi alvo de críticas por parte de seus adversários? Será que a sua integridade e seus escritos também foram provados ao longo dos seus 70 anos de ofício profético? Eu quero listar aqui brevemente alguns dos críticos que se levantaram contra a Ellen White. Eu fiz aqui apenas um resumo deles. Não é um estudo que aborda todo o parâmetro dos críticos. Mas os primeiros críticos de Ellen White estão aí na tela. Em 1853, Russell e Keyes se levantaram contra Ellen White e o seu marido, Tiago White. Depois, na década de 60, Snook e Brickenhorf. Depois Blanchard, Long, Miles Grant, Dudley Kenwright, talvez o mais ferrenho de todos os críticos de Ellen White. E eu quero lembrar a vocês, queridos amigos, colegas que me escutam, alunos, professores, a totalidade, quase a totalidade desses indivíduos que se tornaram críticos de Ellen White. Saíram de dentro das fileiras do adventismo. Eram membros da igreja, se levantaram contra os escritos, contra a liderança, e depois se tornaram os maiores ofensores e críticos dos testemunhos do Espírito e profecia. Além desses, nós podemos destacar outros personagens, como Conrad, um dos fundadores mais importantes da Igreja Adventista na Europa. Dr. Kellogg se tornou também um crítico de Ellen White. Depois, Ingeman Liden. E no mais dos nossos dias, temos aí Ronald Numbers, Walter Rui, e também no Brasil, nós temos, tivemos um crítico de Ellen White, o senhor Sérgio Quevedo, que também escreveu uma revista intitulada Em Defesa da Fé entre os anos de 1996 a 1998. Assim, queridos, nós podemos observar não só que Ellen White teve críticos que acusaram o seu ministério, os seus escritos, mas ela também teve concorrentes, pessoas que postularam o seu posto, a sua posição, pessoas que quiseram assumir o seu lugar. E eu posso lembrar aqui algumas pessoas, está aí na tela, por exemplo, Myrtha Stewart, Anna Rice, Margaret Rowan, Fiba Knapp, Fanny Bolton. E essas pessoas foram contemporâneas de Ellen White. E muitas delas tentaram assumir o seu próprio lugar. Assim, queridos, que logo no início do seu ministério, Deus revelou a Ellen White as seguintes palavras. Ela escreveu dizendo, foi-me mostrado que meus trabalhos encontrariam grande oposição e meu coração seria ferido pela angústia, mas a graça de Deus seria suficiente para amparar-me em tudo. Então, Deus revelou a ela em determinado momento do seu ministério que o seu trabalho sofreria grande oposição e que ela passaria por um período de dor, seu coração seria ferido e ela passaria por angústia também. Mas quais são as principais críticas que são levantadas contra a Ellen White? E eu listei aqui nesta relação seis delas. Seis delas estão aqui nesta crítica, nesse slide. Eu estou aqui com um pouco de dificuldade com essa tela aqui, mas eu espero que vocês estejam me vendo aí. as principais críticas são desordem nervosa, falsos ensinos, plágio, profecias não cumpridas, aspectos da vida pessoal dela e também divergências com os escritos da palavra de Deus. Então, eu quero, nesse momento, abrir um desses seis itens que estão aqui na tela, que é o item que, ao longo do tempo, Ellen White mais sofreu crítica. E eu não sei se você tem ideia qual desses seis itens ela mais recebeu crítica. Se você quiser colocar no chat, pode colocar. Eu posso acompanhar vocês também. O item que ela mais recebeu crítica ao longo dos seus setenta anos de ministério foi a questão do plágio. A questão do plágio. Que, nesse livro, Ellen White e seus críticos, vocês vão encontrar três capítulos só sobre esse assunto. O doutor Nichols trabalha três capítulos especificamente tratando o assunto dos empréstimos literários de Ellen White. Assim, o plágio se destaca como um dos assuntos de maior impacto para destruir a confiança e a credibilidade de Ellen White como profetiza do Senhor. No entanto, nós precisamos, nesse momento, diferenciarmos tecnicamente esses dois termos. Ou seja, qual a diferença entre plágio e empréstimos literários? Não é? E assim, eu quero colocar o primeiro termo como o plágio. O que que vem a ser o plágio? O plágio se caracteriza quando um autor, um escritor, toma propositalmente o conteúdo literário de outro escritor e o transforma para o seu próprio uso. É uma apropriação literária. Assim, o indivíduo se torna um plagiarista. Ou seja, ele pega a ideia e ele coloca como se fosse a sua própria ideia. Não é? E atribui o crédito à sua própria pessoa. Mas o empréstimo literário, o que seria, então, o empréstimo literário? O empréstimo literário é caracterizado quando um autor, um escritor, utiliza e emprega as ideias ou, às vezes, uma fraseologia de outro escritor para reforçar determinado aspecto e salientar uma ideia em seu texto. Sendo assim, de acordo com as leis literárias, a prática do empréstimo literário não constitui plágio, sobretudo no período em que Ellen White viveu no século XIX e início do século XX. Mas, para nós podermos aprofundar um pouquinho mais nesse estudo, eu queria sobressaltar a vocês de que a Igreja Adventista, quando ela começou a receber esse volume de críticas a respeito do plágio, ela, então, tomou algumas decisões importantes para elucidar essa temática e tornar claro o assunto do plágio e dos empréstimos literários nos escritos de Ellen White. E uma das primeiras iniciativas oficiais em relação a esse assunto que eu posso colocar aqui foi um estudo conduzido pelo arquivista do White State chamado Tim Pootier que em 1981 recebeu todo o conjunto uma coleção completa dos escritos de Ellen White e foi-lhe solicitado que ele tomasse nota nas margens dos escritos todas as referências que foram usadas por Ellen White quanto a escritos de outros autores. E ele deveria reunir todo esse conjunto de referências e empréstimos que ela fez para descobrir qual o percentual que Ellen White usa em relação aos escritos de outros autores. E eu queria apresentar a vocês queridos essa tabela vejam vocês o que temos aqui nessa tabela o livro onde Ellen White mais aplica a questão dos empréstimos literários onde você observa o maior volume percentual dos empréstimos literários é a obra O Grande Conflito quando você tem 20% da obra que foram empréstimos literários e ela usou sobretudo a obra de Daubinier que é a história da reforma e é interessante observar que Ellen White a despeito de ter feito uso de empréstimos literários do Daubinier ela recomendou aos seus ouvintes aos seus leitores para que lessem a obra de Daubinier para que confirmassem aquilo que Daubinier estava escrevendo em relação ao próprio tratado da história Ellen White faz um amplo uso desses conteúdos de forma como colocamos como empréstimo literário na parte introdutória da obra O Grande Conflito que aborda esses aspectos o segundo livro que também foi estudado e que mais apresenta os empréstimos literários é a obra Paulo o Apóstolo da Fé que nós não temos no português publicado pela CPB mas esse livro foi publicado por um pastor pela editora Certeza que é o pastor Tercio Sarli de Campinas foram encontrados nesta obra 12% de empréstimos literários e depois temos Caminho a Cristo Atos dos Apóstolos e aí você tem toda uma relação eu coloquei aí os 10 livros onde nós conseguimos encontrar o maior volume de empréstimos literários veja que alguns deles aparece 1% de empréstimos literários o que que esse estudo nos revela dessa maneira as conclusões tiradas pelo arquivista Purier elas quebraram todo um volume de acusações que estavam sendo levantadas no início da década de 80 sobretudo por um autor chamado Walter Rhee que afirmava que Ellen White havia plagiado 80 a 90% dos seus escritos com empréstimos literários isso realmente quebrou todo esse argumento usado por esse companheiro esse indivíduo chamado Walter Rhee que escreveu essa obra que está aí no canto superior The White Lie essa obra foi totalmente refutada depois por uma outra obra intitulada The Truth About The White Lie ou seja a verdade sobre a mentira branca ou a mentirinha muito bem um outro estudo rapidamente passando foi feito por um advogado católico chamado doutor Vincent Ramick Vincent Ramick foi um estudioso ele era um advogado que estuda a questão dos empréstimos literários e direitos autorais ele fez um estudo também em 1981 ele passou semanas estudando esse tema mais de 300 horas estudando esse assunto e ele ao final ele após um intenso trabalho estudando mais de mil casos de lei literária nos escritos de Ellen White ele chegou às seguintes conclusões Ellen White não pode ser acusada de plagiadora tal afirmação disse ele não procede depois ele disse eu creio que os críticos perderam uma grande oportunidade de focalizar sua atenção nas mensagens de Ellen White em vez de focar apenas nos seus escritos e depois ele disse Ellen White usou escritos de outros autores mas a maneira em que ela os utilizou foi única e pessoal de forma ética e legal portanto ela está dentro disse ele dos parâmetros legais do uso correto de materiais de outros autores essa foi a conclusão de um especialista no assunto de direitos autorais e é interessante observar eu não coloquei aqui na tela mas eu vou falar isso a vocês depois dele fazer esse estudo amigos ele disse após ter lido os escritos de Ellen White eu nunca mais serei a mesma pessoa disse o doutor Vincent Ramik um católico bom muitos poderiam perguntar mas professor Stencil qual então seria o propósito objetivo de Ellen White ter feito uso de empréstimos literários e nós temos aqui listados quatro motivos pelos quais ela usou os empréstimos literários número um para ajudá-la a expressar melhor as ideias e verdades reveladas em visões para suplementar detalhes que não foram dados a ela em visão para embelezar elementos literários com bonitas pérolas de pensamento e número quatro para explicar as posições doutrinárias da igreja adventista para o nosso povo assim queridos eu queria encerrar esta palestra apresentando a vocês como futuros pastores líderes de igreja o que que a própria Ellen White através da revelação divina nos fala sobre como nós devemos trabalhar com os críticos como nós devemos lidar com os críticos essa é uma pergunta que fica no ar como todos sabemos como todos nós sabemos claramente é objetivo do inimigo satanás impedir que essa luz atinja o povo de Deus que tanto dela necessita em meio aos perigos desses últimos dias satanás ele quer impedir que a luz dos testemunhos alcance o povo de Deus e assim o que que ele está fazendo ele tem habilidade para sugerir dúvidas inventar objeções ao testemunho que Deus envia e muitos consideram uma virtude de indício de inteligência mostrar-se incrédulo e questionar e contrafazer os escritos dos testemunhos e notem que o inimigo tem essa habilidade de inventar objeções em relação ao testemunho que Deus envia ao seu povo dessa forma o que que ele faz uma série de enganos tolos são inventados pelo próprio inimigo satanás recebe e aí então ele recebe atenção enquanto o povo está clamando por alimento por sustento em tempo oportuno e depois a revelação nos diz pessoas que treinaram a mente para guerrear contra a verdade são usadas para manufaturar enganos e não mostraremos sabedoria tomando-as esses enganos de suas mãos e passando a milhares que jamais teriam pensado neles nesses enganos se não nós tivéssemos publicado eles ao mundo é isso que nossos oponentes querem eles querem que façamos querem que façamos eles querem ser notados e que publiquemos por eles em seguida meus queridos Ellen White apresenta uma estratégia como que nós devemos tratar então com os críticos e no volume 3 dos testemunhos para a igreja na página 37 Ellen White diz assim eles desaparecerão mais rapidamente se forem ignorados se deixarmos que seus erros e falsidades sejam tratados com um desprezo silencioso diz ela eles não querem ser ignorados oposição é o elemento que amam não fosse por isso teriam pouca influência me toca uma expressão que Ellen White usa nesse texto do capítulo terceiro do volume 3 dos testemunhos para a igreja esses indivíduos muitas vezes devem ser tratados com desprezo silencioso e eu quero aqui antecipar a vocês talvez vocês não saibam disso Ellen White ela não tinha por hábito rebater aos seus opositores raríssimas vezes ela fez isso muitas vezes a sua própria mensagem era usada para poder rebater os seus críticos os críticos da sua época e lógico que muitas pessoas dos seus dias como Urias Smith próprio Tiago White se levantaram em defesa também dos seus escritos e aí está então no capítulo 3 uma estratégia que Ellen White apresenta além disso queridos eu quero apresentar a vocês continuando nesse raciocínio olhe bem o que que Deus revelou a Ellen White ela disse assim vocês podem remover todos os argumentos hoje fechar a boca de provocadores de modo a não poderem de modo a não poderem dizer nada e amanhã eles repetirão os mesmos argumentos assim será vez após vez porque não amam não amam e não veem a luz com receio de que sua escuridão e erro sejam removidos queridos às vezes quando você entra num grupo ou recebe um e-mail e você entra numa conversa aquilo se torna algo tão volumoso as pessoas passam dias às vezes semanas às vezes passam meses debatendo um assunto e não chegam a conclusão alguma e por mais as vezes que você responde e apresenta a verdade a mesma dúvida vem no dia seguinte a dúvida vem no dia seguinte e assim a dúvida é repetida vez após vez dessa maneira amigos esses argumentos são repetidos desde o século 19 esses argumentos têm sido trazidos à igreja por vários indivíduos que colocam eles perante o nosso povo Ellen White também complementa dizendo de que se os homens que se empenham em apresentar e defender a verdade da bíblia empenharem-se em examinar e mostrar o engano e a inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de Deus em mentira Satanás suscitará oponentes suficientes para manter suas canetas constantemente em uso enquanto outros ramos da obra serão deixados a sofrer se o inimigo pudesse manter gente escrevendo e respondendo críticas amigo ele faria isso o tempo inteiro e deixaria as pessoas anêmicas sem o conhecimento da verdade e do evangelho da salvação em Cristo Jesus a revelação está aí volume 3 dos testemunhos página 38 assim Ellen White diz nesse mesmo volume é um plano melhor ter uma reserva de argumentos do que derramar um mundo de conhecimento sobre um assunto que poderia ser aceito sem argumento elaborado e querido é assim que a igreja tem trabalhado ao longo dos tempos a igreja tem formulado um banco de respostas aos mesmos questionamentos que tem sido levantados em relação aos testemunhos já há séculos há mais de 100 anos os mesmos as mesmas críticas então hoje você tem um banco de respostas a essas críticas no site do Centro White você tem um banco de respostas às críticas feitas a Ellen White no White State e agora você tem em suas mãos um livro deixa eu ver aqui se eu vou colocar como está aqui que foi lançado hoje a todos vocês são os primeiros a saberem dessa notícia na igreja esse livro foi lançado há poucas horas no site da CPB e por que que você está perguntando mas pastor por que estamos lançando uma obra com quase 600 páginas sobre críticas em relação a Ellen White porque o interesse da igreja adventista amigos é fazer com que os pastores gastem o seu tempo com a pregação do evangelho que vocês dediquem as suas forças e energias para apresentar a palavra da salvação em Cristo Jesus e não fiquem envolvidos com críticas intermináveis que tomam o tempo tomam a sua energia a energia do seu ministério da sua saúde da sua família e deixam você de apresentar a palavra de Deus a verdade em Cristo Jesus assim nosso desejo nosso interesse é fazer com que você gaste o seu tempo com a pregação da palavra do nosso Deus eu queria contar uma história rapidamente como diretor do Centro AIT já há quase 15 anos estamos aqui nesse departamento ou melhor há 13 anos desculpe 13 anos um certo dia eu estava sentado aqui na minha mesa onde eu estou agora e apareceu um indivíduo na minha porta bateu e disse pastor Estêncio eu tenho aqui 200 perguntas que um indivíduo na minha igreja fez e eu queria que o senhor respondesse essas 200 perguntas ele me apresentou um calhamaço grande de folhas com 200 perguntas olhei bem para ele e falei assim amigo eu quero te dizer uma coisa que se eu tomar essas 200 perguntas e parar agora para responder uma por uma eu não vou fazer mais nada eu vou parar todo o meu ministério para só responder essas 200 perguntas que você está me apresentando mas eu quero te dizer uma outra coisa quando eu responder a última delas saiba que haverá mais 200 outras a caminho por quê? porque o inimigo quer fazer com que nós vivamos em função das suas dúvidas das suas questões das suas críticas e que nós não preguemos o evangelho mas fiquemos apenas envolvidos nesta tarefa assim queridos eu queria dizer isso a vocês em nome de Jesus uma coisa importantíssima esses olhos que estão aqui olhos de colegas meus que estão aí professor Reinaldo professor Emílson olhos como o pastor Diogo que também nos ouve professor Clayton demais colegas com um pouco mais de experiência nossos olhos já viram vários e vários amigos e colegas de ministério abandonando as fileiras para se tornarem críticos dos testemunhos muitos deles e eu quero dizer isso a vocês em nome de Jesus Ellen White nos coloca isso volume 5 dos testemunhos página 674 ela diz assim se você perder a confiança nos testemunhos você cairá das verdades da Bíblia o inimigo começa com uma pequena fatia ele faz você duvidar dos testemunhos e depois você começa a duvidar da Bíblia e Ellen White disse eu tenho temido que muitos assumiriam uma atitude questionadora duvidosa em minha aflição e por sua salvação eu quero advertir queridos tome cuidado com os sites da crítica o mundo da crítica eu diria para vocês naveguem pelas águas limpas e claras da revelação cuidado com os sites o campo especulativo aonde só lança e só se origina dúvidas que às vezes atrapalham a sua vida espiritual colocam em risco a tua vida espiritual como um futuro pastor eu quero alertá-lo em relação a esse assunto dessa forma queridos amigos irmãos em Cristo as mesmas críticas que foram dirigidas aos profetas bíblicos foram também direcionadas a Ellen White as acusações que são levantadas hoje contra ela não são novas eu quero lembrar vocês isso não são novas elas já foram feitas as mesmas acusações que são feitas hoje já foram feitas no século 19 contra ela elas tiveram início no começo do seu ministério e continuaram ao longo da sua vida e assim queridos eu queria dizer uma coisa a vocês não há nada novo debaixo do sol em relação a críticas que são levantadas no que diz respeito a Ellen White não há nada novo e eu estou aqui parafraseando o sábio Salomão todas essas críticas que hoje são levantadas são críticas que são colocadas em um novo pacote em um novo formato para poder então serem direcionadas ao povo e muitos são levados por essas vãs críticas e eu eu queria encerrar usando um dos textos que o Francis Nicol coloca logo na introdução do seu livro da sua obra que a gente está lançando hoje Ellen White ela sempre teve um propósito no seu ministério e eu queria ressaltar esse propósito aqui a vocês qual foi esse propósito comunicar a verdade glorificando a Deus e sua palavra a fim de conduzir os seus leitores aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse foi o grande objetivo durante os 70 anos da vida de Ellen White dessa maneira amigos eu queria convidar você agora a tomar a sua Bíblia para lermos o último texto tome a sua Bíblia abra a sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 11 ou melhor capítulo 12 capítulo 12 de João a partir do versículo 44 capítulo 12 de São João a partir do verso 44 e olhem o que o próprio Jesus Cristo disse a respeito do seu ministério profético ele disse assim e Jesus clamou dizendo quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou e quem me vê a mim vê aquele que me enviou eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas depois Jesus diz verso 47 se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo verso 48 quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue a própria palavra que tenho proferido essa o julgará no último dia porque eu não tenho falado por mim mesmo mas o pai que me enviou esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar verso 50 e sei que o meu mandamento é vida eterna as coisas pois que eu falo como o pai me o tem dito assim o falo queridos amigos colegas que nós todos possamos crer na revelação profética que nós todos possamos avançar em nossa caminhada cristã crendo de que Deus é o nosso grande é a grande fonte de revelação para todos nós ele nos guia através da sua palavra através dos seus escritos que nós possamos confiar no maravilhoso dom da revelação profética da inspiração profética e avançarmos seguros em direção a cana celestial muito obrigado por sua atenção estou à disposição de todos se houver alguma pergunta de todas as suas unidades as suas as suas Obrigado.